Eu não falei nada ainda e ela já se abriu, já se abriu Onde já se viu, ela se arruma no gringo Vou lançar uma caramba estilo Hot Wheels Ela joga pra cem mil dólares na conta caiu Tô no bloco Menosada, pé de foco Tô no bloco Beat, joga no meu sol Enquanto eu troco Duas bi no meu cola Se tiver dois K de green eu topo Puta que pariu No meu pulso, vários mil Eu tô em outro nível, agora elas rebolam o quadril Eu nem falei nada ainda e ela já se abriu Eu nem falei nada ainda e ela já se abriu Tô no bloco Menosada, pé de foco Tô no bloco Beat, joga no meu sol Tô no bloco Beat, joga no meu sol Olha eu troco Duas bi no meu cola Se tiver dois K de green eu topo Quando eu troco Se tiver dois K de green eu topo Rab, rap, 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 rap Askew!